Música É que se escorde que eu Da o anjit Dopo num saco em mente de trapouse Mas acabou de nós Fata a luz Que o prome a posta Lixo Não foi niente Quando asciu quatro Desse o teu castito Lá do anjit Era um assento de luz Música Arcavam todos E eles Não díba manca Enganjo da nascida Na bruta de peró Fui a desdete C'è ful a media Sota A macchadã E não macchadã Manga la cacheta Na zé que bon Zang C'è de lor Nú colp E me facer na dometa O verruzmi bed É por um caos É por um caos